Bom dia, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, clamar a todo mundo. Prazer em reencontrar os amigos, luto, e fazer novos amigos, realmente muito bom. Eu vou começar com essa brincadeira aqui, que é um... Depois eu explico de onde veio essa ideia, mas o que acontece é que vocês estão controlando essas linhas e essas bolinhas aqui. Alô, som? Oi? E com o som também elas estão sendo alteradas, né? O tamanho delas. Através desse microfone aqui e dessa câmera aqui. Só que eu tenho aqui a possibilidade de, de repente... Deixa eu ver se eu pego mais bolinha aqui só pra... Pronto, vamos supor que... É, isso aí tá... É um problema aí que tá pegando aquela luz, mas geralmente a gente faz isso sem nenhuma luz na sala. Mas é só pra mostrar aqui, vocês já deu pra ter uma ideia que tem uns celulares que não estão pegando a bolinha. Agora sim, aquele ali. Alô, alô, som? Oi, oi, oi. Beleza. Mas tem um momento que a gente pode, além de ficar desenhando assim com os celulares, né? Tem um determinado momento que essas conexões entre os celulares se rompem. Deixa eu ver se tem um monte de celular aqui. Alô, alô, alô. Beleza, supondo que tinha essas conexões. E as bolinhas se soltam também. E... Ah, o que acontece? Isso fica mais ou menos quando tem, tipo, uns 100 celulares, assim, pegando a máquina de fotografe. E aí essa figura aí das linhas fica mais interessante, né? Mas aí é um experimento de música visual, né? Que o agudo controla o movimento de translação das bolinhas, né? Randômico. E o grave controla o movimento do que... Das linhas. Deixa eu pegar as linhas mais... Tá pedindo, só pra ficar mais... Nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Alô, alô. Perdi a referência aqui do... Tá, dá pra atender. Então o grave controla esse movimento de translação aí. Tá, depois eu explico por que que eu fiz isso. Agora eu só preciso pegar um... É, o roteiro. Eu deixei o roteiro ali, então vai ser bem free jazz. Massa. Eu esqueci o roteiro lá atrás, então até a gente pegar. Então vamos lá. Vamos do início aqui, que é onde começou tudo. Foi isso aqui. Deixa eu tirar... Ok. Então, tudo começou no laboratório de ciência de informática. Eu tava quase desistindo do curso de computação e... Por causa da música, né? Aí só pra passar numa cadeira lá, eu comecei a fazer esse projetinho. Que era totalmente não humilde, assim. Só pra... Imitando aqueles visualizadores de MP3, né? E é melhor eu falar mais tranquilo por causa da tradutora. Pra Rana entender também. E aí, não tinha nenhuma pretensão, só que eu comecei a perceber que com os conhecimentos que a gente tinha nas disciplinas de física, de matemática, dava pra gente fazer um monte de coisa legal que o pessoal não fazia, não explorava. Por exemplo, nesses visualizadores. Por exemplo, se você... Coloca aqui... Deixa eu ligar de novo, que... Tem horas que eu me perco, né? Pode ligar a luz agora. Ah, obrigado. Ainda não é o roteiro, por que parece. O roteiro tá na agenda. Mas vamos lá. Vou tirar aqui esse efeito. E é o seguinte... É o seguinte... Por exemplo, uma das coisas bem simples de fazer é você falar e distorcer a imagem, por exemplo. Ou então associar essa imagem a um objeto 3D, né? Por exemplo, eu posso associar a uma superfície que a gente chama NURBS, né? Quem estuda 3D aí, essas coisas já deve ter ouviu falar. Non uniform rational B-splines. Agora sim eu vou ter. Então, por exemplo, se eu soprar aqui... Que aí depois eu comecei a conhecer alguns trabalhos, por exemplo, do Michel Bray, de 2003... 2001, né? Que você sopra e eles... Pistolice. Pistolice. Pistolice, é. Com isso você sabe exatamente a nota que tá sendo tocada agora, né? Aí você pode associar isso a uma cor. Por exemplo... Foi mal aí essa cena ridícula com a voz, mas deu pra entender, ó... Geralmente eu trago uma gaita, né? Esqueci a gaita também lá atrás. Espec, Colomius, que vídeo... Já foi. Detecção de blobs. É o que vocês estavam vendo no início, né? Que é isso aqui. Deixa eu tirar aqui a... Detecção de blobs. É isso aqui, ó. Quando eu ligo, a gente faz uma segmentação da imagem e aí ele marca as regiões. Nesse caso... Nesse caso, as regiões... Já foi. Nesse caso, as regiões mais escuras. Então, a gente pode saber quais são essas regiões. Eu posso diminuir o contraste aqui também. Aumentar. E... Por que que eu fiz isso? Porque o pessoal começou a chamar pra fazer trabalhos... É... 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 E eu não tinha vídeo pra tocar nele, né? Eu não usava ele pra tocar vídeo. Aí eu comecei a filmar o pessoal desenhando. Vou mostrar as fotos. E... Foi esse efeito que eu usei pro... Pro... Trabalho de Lucas Bambosi. Foi aquele que eu mostrei. E eu vou explicar melhor como é que a gente... Chegou nele. É... É... Ok. Essa era a parte que eu tinha que mostrar do... Do... Do Windows. Que é o seguinte. Isso é uma versão que eu tenho desse software. Que eu fiz pro... Que eu... Quando eu ainda usava o Windows, né? Só que aí de 2009 pra cá eu passei a migrar todos os meus trabalhos pra Linux. Porque... É... Eu... Comecei a me interessar mais pela questão de formação, entendeu? De... De como passar essas coisas. Porque eu... Eu vivi de 2008 até 2009. É... Um... Aqui. Esse aí é o... Linux. Vou entrar aqui. É... Apresentando esses... Alguns desses trabalhos que eu fiz. É... Algumas obras também. Que eu fiz a partir disso. Dando oficinas. E aí eu vi que... É... Havia uma necessidade de formação crítica mais. Em relação a essas... É... Tecnologias. E aí eu... Eu acho que o software livre é a ferramenta mais legal pra gente... Ensinar. Porque... Ele deixa... Tem como você... Ver o código fonte das coisas, né? Tem como você ver. Então... Chega no limite que os softwares proprietários não te deixam evoluir. Isso é um fato, assim. Não tem nenhum argumento que possa rebater isso, assim. Que... Tem um limite, entendeu? Que você vai evoluir. Tanto que, por exemplo... Ninguém sabe, mas a Globo.com... 97% dos funcionários da Globo.com, assim... Do... 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 De... Setor de programação usam Linux. A Google... Se você é um funcionário do Google e usar Windows ou Mac, você é vaiado. Você é considerado um otário. Assim... É... Mas eu não estou falando disso no sentido elitista, assim, ah, a elite usa Linux. Pelo contrário, porque antes disso tem todo um movimento no Brasil do software livre, que vocês já devem ter ouvido falar. Ok, eu vou mostrar agora como é que eu vim parar de paraquedas, cair de paraquedas nas artes. E hoje estou dando aula em um curso de artes visuólicas. O que aconteceu é que aquele efeito que eu mostrei de você distorcer a imagem com som, para eu fazê-lo, eu tive que usar a placa de captura, porque não tinha webcam na época, isso foi em 2004. No centro de informática não tinha webcam, mas aí tinha só uma câmera, que era RCA, que era vídeo. Aí tinha que usar uma placa de captura de TV. Então, para usar a webcam, eu tive que usar a placa... Ah, desculpa. Isso é importante. Deixa eu colocar aqui para sair daí para o projetor. Para usar a webcam, eu tinha que usar uma placa de TV. E aí eu descobri que estava ligando até no canal lá e, de repente, eu comecei a distorcer o canal com a voz. E eu sempre tive um pouco de raiva de TV, desses programas. Hoje em dia, essa raiva evoluiu para um completo desprezo. E eu acho que uma das coisas que ajudaram nesse processo de evoluir para um completo desprezo foi essa instalação. A ideia é que você tem cinco TVs ligadas na rede Globo. E, em tempo real, o que estiver passando na Globo agora vai estar passando na TV. é que quando você grita, distorce a imagem das TVs. Quando eu puxei o microfone e falo, ele começa a ficar laranja, vermelho, até ficar azul. Aí, depois, se fica azul, desaparece a imagem da TV e aparece a sua imagem no lugar. Então, por exemplo, eu vou falar agora o suficiente para acumular e aparecer a minha imagem. através daquela... Ah, está horrível de ver, mas tem uma câmera ali em cima da TV. E aí, esse trabalho teve em dez cidades no Brasil, inclusive aqui em Palmas, através do Aloysio e... Cadê ele? Está aqui. Ali. Na Semana de Educação de Arte e Tecnologia de Palmas, primeira semana. E, por causa desse convite do pessoal de arte, começou a... Eu era mais da música, né? Só que aí eu convivia um pouco com o pessoal do Centro de Arte lá, do CAC. Inclusive, eu morei em uma época com um artista plástico lá de Recife, a Aslan Cabral. E eu mostrava para ele essas ideias. Por exemplo, para essa instalação Crepúsculo dos Ídolos, eu falei para ele fazer, assim... Mas ele disse, ah, não, faz você, porque é uma ideia sua e tal. Porque eu não tinha nenhuma pretensão, realmente, de seguir esse caminho. E aí, eu mandei para o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o Fale, em 2008. E aí, participei e achei muito legal. Aí, meio que comecei a fazer outros trabalhos também para continuar participando dessas coisas, porque eu achei massa. O clima e as discussões que acontecem. Conhecer gente e tal. É interessante. É massa. E aí... Só que aí o pessoal chamava também para acompanhar bandas. A banda tocando ia fazer alguma coisa. Então, como eu não tinha essa coisa de vídeo, aí eu peguei essa saída de você poder filmar os desenhos do público. Por exemplo... Aqui eu não coloquei não, mas você pode apontar a câmera para a mesa e você tem um desenho e você pode completar esse desenho, por exemplo, do jeito que eu estou fazendo aí, ligando os pontos. E aí, com isso, você pode ter, na verdade, uma síntese de imagens 3D, porque, na verdade, essas linhas, quando você vê desse ângulo de frente, parece que elas estão ligadas, mas, na verdade, elas não estão ligadas. Então, na verdade, ele está sintetizando imagem 3D a partir de imagem 2D, que vem da câmera, em tempo real. No caso aí, eu congelei a imagem para ver o resultado dela. E... Aí, deixando o rastro sem apagar... Beleza, opa, deixa eu mostrar agora o que isso deu origem. Deu origem ao raciocínio, assim... Se eu tenho uma câmera, eu consigo sintetizar uma imagem 3D, se eu tivesse duas câmeras, de repente, posicionadas paralelamente, né? Uma em cima e uma do lado. Então, você tem duas câmeras, uma desse lado e uma em cima. Você consegue o X e o Y, né? Dessa câmera que está aqui. E o X e o Y dessa. Só que o Y dessa é o Z, né? Aí você consegue uma imagem, uma informação tridimensional da cena, se for só por contraste, né? No caso, a mão aí, ela vai destruindo esse cubo porque ele pega a silhueta. A silhueta da mão por contraste, né? Porque o fundo é iluminado, é autoiluminado, de branco, como vocês viram. E a mão fica preta, né? Então, o que for preto, vai tirando os voxos para modelar. Aí, Vitalino tem uma frase que é... Na minha terra, quem usa a cabeça causa a confusão. Então, eu optei por usar as mãos. Aí, por causa dessa frase, eu coloquei o nome desse trabalho de Vitalino. E aí, esse trabalho também foi legal. A primeira oportunidade que eu tive de expor fora do país foi em Taiwan, o ano passado. Um evento chamado Extraordinary Scultures, que era fazer relação de escultura com tecnologias digitais. Então, por exemplo, dá para fazer uma casa. É um exercício de percepção espacial. O Augusto falou uma vez em Natal, o cubo está lá, né? Ele já está lá, mas, na verdade, ele está em qualquer lugar que você colocar. Então, para a arquitetura, os arquitetos adoram, né? Geralmente, design também. Vou mostrar um coraçãozinho aqui. Como o Derek falou, kit. A parte kit da minha apresentação. Quer dizer, e o efeito do capústulo dos híbridos também. É bem kit. Eu chamo de Igreja Universal do Reino de Deus. Beleza? E tem só mais essa instalação aqui para mostrar, que é um experimento que eu fiz com o pessoal de cinema nesse evento aí, Conexões Estéticas. E se chama Humano Demasiado Humano. Precisaria do som. Enquanto a gente coloca o som, o som deve estar sem... Ah, beleza. Aqui, ó. Isso. Vamos ver se está funcionando. Aí. Pronto. Aí, se puder aumentar bem o som... Porque... Isso. Aumentar mais um pouco. Ah, já está no máximo. Aumento grave. Você chega, é uma sala escura com um fósforo, uma caixa de fósforos na entrada, né? E o nome, Humano Demasiado Humano, e uma frase do livro de Nietzsche, Humano Demasiado Humano. Depois, se der tempo, eu mostro. Aí, quando... Não tem explicação nenhuma, né? Mas quem saca, liga o fósforo e dispara esse vídeo. Que a gente filmou lá com o pessoal de cinema. Por mais que eu mostre para vocês aqui, vocês vão se assustar se vocês experimentarem isso. Porque, mesmo sabendo o que vai acontecer, por causa do cheiro do fósforo, aí tem a ver com a palestra de Hannah, né? E, então, assim, é isso. A ideia é causar esse susto e, depois, pegar esse momento de susto, momento epifânico em relação à tecnologia e botar três frases do livro de Nietzsche, do Humano Demasiado Humano, que falam sobre o fogo. Quer dizer, que usam a metáfora do fogo para falar alguma coisa. Uma das frases é, o amor e o ódio não são cegos, mas ofuscados pelo fogo que trazem consigo mesmo. E tem uma das frases que, na verdade, eu estou falando frases, mas são aforismos, né? Que é mais de uma frase. Um dos aforismos que fala da tecnologia também. Que, para mim, é o que mais tem a ver com o trabalho. Bom, acho que agora só falta eu mostrar como é que a parte mais acadêmica da apresentação agora, digamos assim, Na academia, a minha experiência, assim, é mais na área de computação e, mesmo assim, é mínima. O máximo que eu fiz foi publicar um pôster. Um pôster na SBCM em São Paulo, que é o Simpósio Brasileiro de Computação Musical. Só que, o que aconteceu é que... Por que eu consegui, mesmo assim, passar no concurso para professor no Centro de Artes? Porque esses experimentos... Eu escrevi um projeto, inclusive todos os projetos que eu escrevo, que passam nos editais. Por exemplo, o projeto que eu mandei para o Fale. Todos eles estão no meu blog, entendeu? Então, quem quiser, que estiver começando na área aí, quiser ver... Por exemplo, o primeiro prêmio que eu ganhei foi o Rumos Arte Cibernética, de apoio à pesquisa acadêmica. E está lá no meu blog exatamente o projeto que eu fiz. E quando eu vejo hoje, eu não sei como eu fiz aquilo. Realmente está muito bem feito. Agora, com um mês de antecedência, ele já estava pronto, entendeu? Então, isso conta muito. Meus professores revisaram, entendeu? Então, esse negócio de fazer de cima da hora é vacilo, assim, às vezes. Às vezes dá certo, né? Mas, se puder fazer de antecedência... E foi esse prêmio que fez eu cair de paraquedas na arte, justamente porque o pessoal de arte começou... O que esse cara ganhou? O prêmio em arte. Começou a tentar entender o que eu fazia. E o pessoal do SPA, em 2007, participei do SPA das Artes, que é um evento maravilhoso que tem em Recife, que acontece nas ruas, assim. E foi o primeiro evento de arte que eu participei, assim. E, enfim... Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui qual foi essa pesquisa. Eu tenho quantos minutos? Cinco minutos? Cinco minutos. Cinco minutos. Está ok. E eu acabei descobrindo a música visual, né? Através do Sérgio Basval, um amigo meu designer, me deu esse livro que é Sinestesia, Arte e Tecnologia. Eu conversei ontem com o Lúcia Santarella, que foi parceira dele lá na PUC. E, para mim, é a melhor referência da época que eu pesquisei isso, né? 2006, 2007. Eu estava com esse tema na ponta da língua, né? A melhor referência em língua portuguesa é de Sérgio Basval. Ele fez, realmente, um traçado muito legal. Desde a sinestesia patológica, que é você, por exemplo, ter um cano de ferro enfiado, o cara conseguiu sobreviver, mas deu um curto-circuito no cérebro que, se ele colocava uma pastilha de hortelã na boca, aparecia imediatamente imagens de colunas de gelo, né? E ele sentia. Não é que ele lembrava, é que, realmente, ele sentia como se fosse um curto-circuito no cérebro. E até os experimentos de sinestesia artística, né? Como o Kandinsky, Oscar Fischinger, e até chegar em John Whitney, que é o que eu já conhecia da computação gráfica, na área de computação, né? Ele criou a teoria da complementaridade, de som e imagem. Como eu falei para a Guto ontem, o Crepúsculo dos Isos, nessa época, em 2007, eu defendi no meio de 2007 o mestrado. Era só um cenário desse software. Porque se você faz o mestrado de computação, você tem que fazer um software, né? Você tem que resolver um problema de computação. E, no caso, eu não tinha nenhuma pretensão de expor isso. Mas aí, em 2008, eu mandei para o file e foi. Então, eu estudei esse problema, né? Você tem esses... Naquela época, se você quisesse fazer esse tipo de maluquice, no senso comum das pessoas, mesmo as pessoas que tinham a vivência do computador, não vinha um software na minha cabeça. Hoje em dia, muitos já vêm isso. Ah, eu quero fazer esse trabalho citrativo. Aí, vamos dizer, processing, puridata, P.O.Data, que a Hannah citou, P.O.Data, MaxMSP, Ditter, VVVV, são softwares que, hoje, já estão mais populares. Mas, na época, eu não conhecia. Eu fiz todos aqueles experimentos que eu mostrei no início, eu fiz sem saber que esses softwares existiam. E aí, quando me mostraram, aí eu falei, ah, então, meu mestrado não pode ser isso, porque tudo que eu faço com VIMUS, dá para fazer nesses outros softwares. Entendeu? Dá para fazer no process, só que fica mais lento. Mas dá para fazer no puridata, a maioria, só que algumas não dá. Mas, enfim, a maioria dessas coisas dá para fazer nos que já existiam. Então, o que eu tive que fazer é, para resolver o problema de computação, então, podia ser só um software que ficava fazendo aqueles efeitos, é claro. Então, eu estudei todos esses softwares que existiam e encontrei esse problema, que é um equilíbrio de usabilidade com expressividade na perspectiva de um tipo de artista. Eu escolhi o VJ, que é o Visual Job. Então, em 2006, 2007, eu estudei muito e convivi muito com os VJs pela internet. O Espeto, o Impa, o Nátio, que está morando aqui agora em Goiânia. Então, foi muito legal. A primeira vez que fui em São Paulo, em 2005, o Espeto me recebeu muito bem, me deu um monte de referência. Foi ele que me apresentou a Chris Kaniga, e muita coisa legal. E aí, eu estudei esse problema para um Visual Jocker. Se ele quer fazer um trabalho diferente, ele tem essa opção de usar o Resolume. O Impa usava muito o Resolume. ou partir para esses softwares que eu chamo de softwares orientados a Fluxograma. Que você sai ligando as caixinhas, como o Field Data, por exemplo, para fazer o que você quer. E aí, descobri que... O que acontece? Alguns VJs usavam, na época, um junto com o outro. Por exemplo, o Modulate junto com o VVBB, que era o caso do Impa. Na verdade, ele usava o Resolume. Ou seja, não tinha um software que pudesse satisfazer essas duas coisas. Eu estudei as metáforas de interface. Qualquer software de computação, qualquer software, ele utiliza alguma metáfora. Alguma metáfora, ele vai utilizar de visual. Então, por exemplo, esse software aqui é a metáfora mais fácil para um DJ, por exemplo. Se você já é um DJ, porque ele usa a metáfora de você ter o A e o B, né? Então, no caso, só que aí, ao invés de ser para música, é para vídeo. Então, esse software que está aqui, desse lado, ele é para vídeo. Ele imita uma mesa de vídeo. Essa mesa é de grau. Só que para um micreiro, né? Dos anos 90, 96, esse aqui é melhor, porque já é a metáfora do teclado, entendeu? Só que para um músico, já é melhor esse aqui. A metáfora do teclado de música, né? Aqui você coloca os efeitos, aqui são os efeitos, e aqui os vídeos. E aí você associa cada tecla a um efeito e a um vídeo. Aí o Resolume já vai... já é um pouco mais difícil você ver e entender, mas depois você vê que ainda tem a metáfora do teclado, que aqui é Q, W, E, R, T, né? E você já tem uma complexidade aqui de camadas, né? Você tem três camadas, você vê aqui o preview. Até chegar no Modulate em 2004, que era muito recente, né? Eu estava estudando isso em 2005, 2006, tinham dois anos só o Modulate, e já estava começando a ser o software mais usado pelos VJs. Hoje, graças a respeito e uma galera assim, é o software, digamos assim, mais profissional, usado pelos VJs profissionais, digamos assim. porque ele... aí é engraçado, ele é o mais complicado do que você ver de cara, assim, mas é o que te dá mais liberdade de... opa... de ação, né? Estou quase terminando. De você ter um mixer o A e o B aqui também, com slide, não tão nítido. Usa a metáfora desse painel de controle, tipo aqueles hacks de músico, né? Então, o músico se dá bem aqui, mas... ou aqueles técnicos de som, né? Se não bem vendo isso aqui. Mas quem não vê, se assusta, né? Que não é. E ainda tem, ainda, o banco de imagens aqui, que pode usar a lógica QWERTY também, se quiser. É o banco de mídias. Só que, claro, você tem um limite de função que você pode associar para fazer novos efeitos, né? Então, se você é um cara muito doido, um artista muito de vanguarda, assim, pode até pegar e fazer uma maluquice com esses aqui. Só que... usando eles não do jeito que eles foram feitos para ser usados. Mas, se você usar esse outro tipo de software aqui, que é o orientado a fluxograma, você já começa com nada pronto, entendeu? Então, você já pode, você já, digamos, você que vai colocar a inteligência, como o Miller Bucket fala aqui, foi o criador desse, do Puri Data, do Maxima Speed, de todos esses, ele fala, a inteligência musical está no músico e não no software, no caso desse software. Está um pouquinho no software também, mas bem menos do que um software que já está pronto, entendeu? Nesse caso, você tem que fazer. aí estudei também a questão das interfaces desses softwares e vi que esse negócio de janela é uma porcaria e muito irritante. Então, o problema foi esse, né? Você tem softwares muito usáveis e pouco expressivos e muito expressivos e pouco usados. E aí, para finalizar, eu vou mostrar o Vimos aqui, que eu tive, foi a ideia da... Eu nunca tinha ouvido falar em Flucer, mas foi numa parada de ônibus que eu tive essa ideia de caixa aberta. E aí, depois que eu conheci a filosofia da caixa preta de Flucer, eu vi que tinha tudo a ver e que o termo mais legal é caixa aberta e não caixa branca. Porque... Enfim, porque branca é opaco ainda, você não vê o que está dentro, né? Eu até substituiria por caixa opaca e caixa aberta, entendeu? Ou caixa fechada, né? Mas como caixa preta já tem aquela analogia com os aviões, né? Que é uma caixa laranja, na verdade. Mas, bem, só para finalizar, eu já disse isso há cinco vezes, né? Você tem um painel de controle que você pode ficar aí nesse mundo, nessa caixinha de areia, a Alice no País das Maravilhas ou você pode conversar com o gato e a galera e descobrir isso aqui, que é o como isso aqui é feito, como essa coisa é feita. Você pode explorar isso navegando até chegar, por exemplo, essa cara aqui é mais ou menos do Resolume, né? Você tem a tecla Q, W, E, R, por exemplo. Então, se eu quiser ver o que é, como é feito esse Q, aí, vou lá, dou um zoom no Q. Então, eu estou aqui no Q, né? E aí, você sempre tem uma caixinha dentro da outra. Em cima, você tem o help, você vai ter o help das entradas dessa caixinha, embaixo, o help das saídas. E aqui dentro, você vai ter a maquinaria dessa caixa, né? Como ela é feita. E é uma mistura de puridade com o Processing, vai ser. Porque você vai poder dar zoom e entendendo cada vez mais, você vai diminuindo o nível de abstração até chegar no código. Aí, quando chegar no código, você pode alterar o código e compilar em temporal e ele já vai ficar funcionando. Ou no módulo script, né? Que você vai fazendo live coding. Você vai mexendo nas variáveis e ele vai mudando. Então, basicamente, é isso. Se der tempo, nas perguntas, eu mostro o que eu tenho feito disso com música popular. Como é que eu tenho usado esse software com música popular. É isso. Vai lá. Obrigado.